Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês e respondendo mais uma pergunta que foi o seguinte como faço para oxigenar melhor o cérebro? e aí eu posso abordar nesse vídeo sobre fatores nutricionais que vão melhorar a circulação e consequentemente melhorar a oxigenação outras maneiras de melhorar a circulação obviamente exercício físico, enfim e qualquer outra medida alternativa que vai ter um impacto direto ou indireto nessa questão mas antes de ir para o vídeo de fato, se inscreva no canal se você não é inscrito deixe seu like e compartilhe para as pessoas que você ama e se importa mas vamos lá gente, primeiramente entender aquilo que melhora a circulação então aí um dos principais e prioritários nutrientes nessa situação seria a vitamina K2, magnésio, complexo B de forma geral enfim, tudo isso vai de forma direta ou indireta ajudar e aí claro, não podemos esquecer do ômega 3 também que ajuda aí a melhorar a qualidade e a circulação sanguínea ou seja, vai de forma direta influenciar na oxigenação cerebral então entendam isso, o que você pode estar lançando mão e aí tem estudos mostrando que o ômega 3 atua diretamente na prevenção de doença cardíaca então é claro que aquelas pessoas que consomem uma dose ideal de ômega 3 elas reduzem aí, quando melhoram ainda mais a relação ômega 3 e a relação ômega 6 ou seja, a relação anti-inflamatória e a relação inflamatória essas pessoas reduzem de forma drástica, de forma exponencial o risco cardíaco, estudos mostrando aí uma redução de 70% de morte cardíaca então é uma ação direta, é um benefício direto desse nutriente exercício físico é uma, se não a principal medida para você melhorar a circulação então tanto o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade a sigla em inglês musculação, que vai criar angiogênese ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos mediante o seu corpo, mediante o esforço que você fizer mediante a necessidade que ele enxergar então aí são algumas das atividades principais para melhorar essa situação o sono, não poderia ficar de fora então é algo que você fica parado mas de fato, se você melhora a qualidade do seu sono você vai melhorar seu eixo hormonal testosterona, os andrógenos, estrógenos seja você homem ou mulher vai levar o seu corpo a um equilíbrio desse ambiente hormonal e aí tudo isso impacta diretamente tanto que o desequilíbrio entre testosterona e outros hormônios aumenta o risco de trombose e outros eventos cardíacos ou seja, de fato eles influenciam diretamente e uma das melhores medidas alternativas para isso é ter um sono de qualidade porque vai melhorar todo esse ambiente hormonal também e aí, algo que talvez seja novo para vocês é o hidrogênio molecular o hidrogênio molecular é uma das substâncias com maior poder antioxidante existente alguns consideram o principal e maior antioxidante é um dos poucos antioxidantes que atravessam facilmente a barreira hematoencefálica vitamina C, entre outros nutrientes tem altíssima dificuldade o próprio magnésio, apenas a forma treonato até o que se diz, até o momento é o que atravessa a barreira hematoencefálica porque de fato o nosso cérebro possui uma proteção extrema para qualquer substância estranha, digamos assim então o hidrogênio molecular, só para vocês verem o quão benéfico ele é o quão seguro ele é é a facilidade que ele tem de adentrar a barreira hematoencefálica e obviamente, a longo prazo, diminuindo o estresse oxidativo e por consequência, melhorando a circulação entre inúmeros outros benefícios melhorando também a oxigenação cerebral então se você tem condição financeira investir aí numa máquina geradora de hidrogênio molecular para a sua casa que gira em torno aí dos 10 a 20 mil reais só que é algo que pessoal, dura para a sua vida então não é um gasto que você tem claro que tem pessoas que no momento não tem condição eu não tenho condição no momento exato que eu estou gravando esse vídeo mas eu estou me preparando, me especializando, estudando, trabalhando e me preparando para que a médio e longo prazo eu possa investir cada vez mais na minha saúde para eu ter mais longevidade, mais qualidade de vida maior produtividade, ganhar mais e menor risco de doenças crônicas menor risco de chegar aí com 70, 80 anos e ainda estar produtivo e aí claro, como objetivo de vida viver 110, 120 anos de maneira natural obviamente que eu estou excluindo aqui coisas que podem acontecer como um acidente ou qualquer outra situação estou falando de você ter uma vida normal com 70, 80 anos estar produtivo estar tendo condição naturalmente de continuar vivendo e não simplesmente sobrevivendo ou vegetando em cima de uma cama por causa de um derrama que você teve que poderia ser evitado se você passar a sua vida como principal objetivo e investir na sua saúde até porque saúde não é tudo mas tudo é nada sem saúde e aí se você tem como prioridade de vida fazer o necessário para investir em hidrogênio molecular investir em suplementação investir em detox daquilo que vai de fato influenciar e atuar no detox de metais tóxicos pagar academia, personal ter um sono de qualidade buscar ter um ritmo circadiano regulado tudo isso a médio e longo prazo vai fazer você ganhar mais ter mais produtividade alcançar cargos maiores na sua empresa desenvolver mais empreendimentos e aí claramente mais renda para você investir ainda mais na sua saúde ter lazer, viajar para outro país conhecer novas culturas e você percebe como tudo é um ciclo vicioso, positivo que tudo vai te trazer uma melhoria ou na sua saúde física ou na sua saúde emocional ou na sua saúde financeira ou na sua saúde familiar ou em qualquer outra área da vida que seja necessário melhorar e aí tudo isso vai ter impacto direto ou indireto simplesmente porque você decidiu melhorar a sua saúde beleza pessoal? então o vídeo é esse as medidas aí essenciais para você melhorar a oxigenação cerebral e aí apresentando para vocês também de forma superficial um pouco mais sobre o hidrogênio molecular para que vocês possam ir atrás e pesquisar mais a fundo também tudo de bom para vocês se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham e compartilhando nos grupos de família também para ajudar as pessoas que você ama tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau! 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 Tchau.